A CIDADE NO BRASIL Calce! Olha que o varão anda para aí e fala baixo! O varão? O varão. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. Arreio! A vida é de furar. Que belo manjar, senhora varão. Mais um cavalo doutorado em direito. As velas fazem milagres. A CIDADE NO BRASIL E as velas fazem milagres. As velas fazem milagres. Aqui quem manda é sou eu. Aqui quem manda sou eu. Vamos. Vamos.